Eu tô de volta aqui no meu cenarinho. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, compartilhar nosso conteúdo, pegar o link, jogar no seu grupinho de WhatsApp e aí sugerir pra galera entrar por aqui e se inscrever. Obviamente, dá o like, dá o seu dislike, assistir até o fim, comentar nosso conteúdo, sugerir temas, porque vamos falar de Bruno Henrique e um saudosismo seletivo e eu vou explicar por que o Bruno Henrique, na verdade, aqui é só um gancho pra falar de algo que já me incomoda há algum tempo e pode ser que incomode a você ou que você nem nunca tenha percebido, mas esse sentimento ele tá por aí. Porque é o seguinte, o Bruno Henrique depois do 4x4 espetacular entre Flamengo e Vasco, ele foi falar sobre o final de jogo tenso e especificamente entre ele e o Henrique, que estavam ali trocando gentilezas na reta final do jogo, o jogo teve que procor ali depois do apito final. E aí o Bruno Henrique, falando sobre isso, falou que Vasco e Flamengo hoje estão bem distantes, né? Ele não sabe pelo que o Vasco luta no Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo luta pelo título e o Flamengo hoje está em outro patamar. Ele não falou nenhuma mentira, falou algo que a arquibancada sente e sabe. O torcedor do Vasco sabe que hoje a luta do Vasco não é por título do Campeonato Brasileiro e sabe que o Flamengo tá em outro patamar, como em outros momentos da história. O Vasco esteve em outro patamar, o Corinthians já esteve em outro patamar, o São Paulo já esteve em outro patamar, o Cruzeiro e por aí vai, porque isso é cíclico. No futebol brasileiro é assim, é uma gangorra. E hoje o Flamengo tá na parte de cima da gangorra e tem vários outros na parte de baixo. A verdade é que o Flamengo tá sozinho nesse lugar. Tem gente mais próximo, gente mais distante, mas ninguém tá na prateleira do Flamengo hoje. Nem na prateleira de elenco, nem na prateleira de trabalho de treinador, nem na prateleira de investimento, de faturamento, de grana. Então, de fato, o Flamengo hoje está em outro patamar. Então, o que o Bruno Henrique falou na prática não tem problema nenhum, porém, foi encarado por muita gente como algo soberbo, arrogante, polêmico e tal. Pode até ter sido arrogante e polêmico. Pode até ter sido soberbo. Eu não tiro esse rótulo da entrevista. Até porque o Bruno Henrique nem tem esse perfil, né? Ele não é um personagem de frases fora da curva, assim como a geração quase toda. É uma geração muito monitorada, muito bem agenciada, que tem assessoria, que sabe muito bem que o que fala ecoa de uma maneira enorme também nas redes sociais. Então, os jogadores cada vez mais, que se reconhecem como produto e sabem que, como todo produto, podem se valorizar ou se desvalorizar, esses caras medem as palavras. Porque qualquer declaração mal colocada pode gerar prejuízo. Como uma variação na bolsa, o cara pode se desvalorizar ou se valorizar. Então, é bom ter cuidado nas palavras. E aqui eu não estou pregando pela... um culto à massificação dos discursos, né? Que todo mundo fala a mesma coisa. Eu acho só que é um processo natural. Como o futebol é cada vez mais profissional, cada vez mais monitorado, envolve cada vez mais dinheiro, as declarações, elas também fazem, entre aspas, o dólar subir e descer, né? E quando eu falo do dólar aqui, é o valor dos caras, é o que eles representam enquanto marca. Então, é natural que cada vez mais os jogadores se monitorem e sejam monitorados. E aí entra o que de fato é a raiz e o fio condutor desse vídeo aqui, que é falar sobre a questão do saudosismo seletivo. Por quê? Porque as pessoas sempre falam, ah, o futebol tá chato. Hoje os jogadores não se provocam mais, não podem falar mais nada, porque é a geração mimimi, é a geração Nutella, é a geração media training. Quando, na verdade, além do profissionalismo, que era um caminho natural, que a coisa ficasse mais polida, menos polêmica, porque, enfim, você vai envolvendo cada vez mais dinheiro, cada vez mais holofote, então, assim, tudo vai ficando mais engessado, isso é normal. Isso aconteceu em outros esportes, isso acontece em outras esferas, inclusive, da vida, não é só no futebol. Mas a questão é, muito desse engessamento, ou dessa padronização nos discursos, me parece culpa nossa, enquanto imprensa, enquanto torcedor, enquanto mundo do futebol. Porque nós nos incomodamos com essas declarações, somos os primeiros a apontar o dedo. E não só hoje, antigamente também. Só que o tempo passa, você se distancia historicamente, é o que acontece? Vem a memória afetiva. Porque hoje não é raro você ouvir o cara falar, ah, mas no tempo do Paulo Nunes, no tempo do Edilson, no tempo do Renato, no tempo do Romário, do Túlio, Esses caras falavam, apimentavam, eles produziam o show, eles ajudavam a promover o espetáculo. E a época, se a gente lembrar, os arranca-rabos que já tiveram de clássicos, já envolvendo o Renato, o Romário, o Túlio, todos esses caras aí dos anos 90, começam nos anos 2000, vários eram apontados, às vezes, como soberbos, arrogantes, enfim. Tinha o lado da promoção, e é verdade. O futebol de São Paulo também soube promover esses jogadores, personificar essas rivalidades em algumas figuras, né? Como eu citei o Paulo Nunes e o Edilson aqui, em um determinado momento na rivalidade Palmeiras e Corinthians. E isso, às vezes, foi até para as vias de fato. E a gente hoje olha distante e dá uma romantizada nisso. E aí fala, ah, acabou, não tem mais essas provocações. Quando, na verdade, tem. Um pouco mais comedido, ou talvez mais rara, mas tem. Só que quando essas provocações aparecem, o primeiro boneco a reclamar é o que diz sentir falta. Ele fala, pô, mas como o futebol tá chato? Aí surge uma declaração fora da curva. Aí o cara tá vendo? Soberbo, arrogante. Poxa, tem que respeitar a instituição, tem que não sei o quê. Quando, na história desses caras que eu estou falando, eles cansaram de, entre aspas, desrespeitar as instituições no sentido provocativo, no sentido lúdico, no sentido do que a gente tá falando aqui, de uma rivalidade positiva e saudável. Era como se a arquibancada estivesse em campo. E a galera achava o máximo. Quando aparece hoje em dia, e ainda aparece, volta e meia tem declarações do tipo que o Bruno Henrique deu, as pessoas levantam dele e falam, poxa, mas não pode. Porque, no final das contas, você sente falta da zoeira do seu time com o outro. Porque quando é do outro com o seu time, é o primeiro a reclamar. Então, assim, vem um pouco de hipocrisia com o saudosismo, né? Como se, à época, os caras não fossem criticados e as provocações passassem. E como se, hoje em dia, não tivesse mais. Tem. Só que, naturalmente, a coisa é menor. E a gente já deu alguns exemplos, assim. Você imagina, você imagina. Pega um exemplo hoje, o Gabigol, vai. O Gabigol mete um gol. Mete um gol em São Januário. E aí vai lá, em frente à torcida do Vasco. Tira a camisa e mostra pra torcida do Vasco como o Messi fez, por exemplo, no Santiago Bernabéu. O mundo vinha abaixo aqui. Porque o torcedor brasileiro não está preparado pra esse tipo de provocação. Não está preparado. Ele não tem saúde mental pra suportar essa provocação. Mas fica no mundo imaginário achando que um dia isso foi tolerado e isso era legal. Não era. Cansou de ter confusão. Os anos 90, eles foram extremamente violentos no futebol carioca, no futebol paulista. Depois a coisa cresceu nos anos 2000. Hoje você continua tendo episódios dentro do estádio. A coisa é relativamente controlada. Fora, é óbvio, assim como as cidades, a coisa ficou muito violenta também e acompanha os números, os índices de violência das cidades. Porque o futebol, a gente já falou aqui, não vive numa bolha. Então essa história de falar que ah, porque não tem mais jogadores que provocam, não tem mais jogadores irreverentes. Tem. Só que quando eles surgem ali, e se for na base, se for um garoto ainda surgindo, é o prego que sai e toma uma retada. Então assim, os primeiros às vezes a pedir a normalidade são os caras que cobram a irreverência. Porque quando surge um, já fala, opa, se põe no seu lugar. Ah não, peraí, vamos ser humilde. Ah não, peraí, respeita a instituição. Ah peraí, você jogou onde pra estar falando isso aí? Como se também a provocação, a irreverência, a personalidade só pudesse ter quem tem título. Ah não, assim, o cara tem talento, ele é fora da curva, ele pode ser um pouquinho acima do tom em relação à personalidade. Ou seja, você até nisso é seletivo, não é não? O cara tem currículo, pode falar. Ah, esse aqui não tem currículo, então não pode ter personalidade. Como se provocar, promover o espetáculo fosse uma questão de talento e de currículo e de títulos, né? Como se também Romário, esses caras Renato, Túlio e tal só tivessem virado a chave pro provocador quando eles já tinham ganho tudo. Não é verdade. O Renato sempre foi um garoto irreverente, o Romário surgiu pro futebol irreverente, o Túlio a mesma coisa, Paulo Nunes, Edil, esses caras todos. Então assim, em algum momento eles foram caras que não ganharam nada, mas tinham personalidade. E hoje a gente poda esses caras. Não é que eles não surjam. Não existe um fenômeno que parou de produzir irreverentes. O sistema vai podando. E você é parte do sistema, né? Eu sou, o torcedor é, a mídia, a imprensa é. Então assim, a gente fala hoje como se uma força oculta tivesse tirado dos jogadores a naturalidade. Quando na verdade essa naturalidade foi tirada com o tempo e em paz por sua culpa também. Que quando surge um irreverente, fala Ih, tá vendo? Isso aí, moleque debochado. Então é isso. O Bruno Henrique primeiro não falou nada que não tenha sido óbvio. Segundo, ele só repetiu discursos que em outros momentos no nosso futebol eles eram valorizados. Ou pelo menos a gente acha que eles foram valorizados. Então assim, não é pra tudo isso. Agradecendo a sua audiência, sua paciência, se inscrevam no canal. Toque na notificação, pegue nosso link e espalhe no seu grupo porque tá funcionando, viu? Boa parte da galera que chega aqui no canal, chega via WhatsApp. Então sigam espalhando a nossa corrente do bem, né? Vamos viralizar a coisa que preste. Não que o canal seja essas coisas todas, mas pelo menos é melhor do que as fake news que andam no seu grupo da família. E é isso. Valeu, é nóis.